Boa noite, já estou aqui hoje no XW Show novamente para não sei o que, estou no sono danado, já são duas e meia da madrugada Eu não tenho nada para fazer, fiquei à toa, mas eu tenho algo para mostrar para vocês, tipo, não é o meu ponto de fundo do Tedobi, não é com mais teios, não é aquilo, não é nada de importante, tipo, não é a bagunça, tem muita bagunça, bagunça que no meu quarto vocês laçam sempre, mas na verdade é que, nossa, que sonheira é essa? Eu não sei o que acontece com a minha cabeça, você está incomodando, bem, eu queria mostrar para vocês o meu novo bichinho de maçom, eu chamo ele de Fred, eu vou apresentar para vocês em um, dois, três e... E doideira Fred, esse é o Fred, esse cara é um cara muito legal, eu arrumei ele há pouco tempo, ele é muito gente boa, tipo, ele gosta de aparecer também, que nem eu, tipo, repara só como é que ele fica olhando para a câmera, quando eu vou para o pé dele, ó, é que comédia Se é coisa de Deus não, se é coisa de capeta, pois, como é que o bicho faz isso, olha que doideira Ô Ele é muito doido Comédia danada Bem Esse é o Fred, cara Não tem muita mais falar sobre isso não Já foi numa sondeira desgraçada Vou acabar o vídeo por aqui então Me Eu Me Me